Olá meus queridos, tudo bem? Um acidente ou uma tragédia anunciada? Se inscreva no canal. Pelo que parece, foi sim, sem sombra de dúvidas, uma tragédia anunciada. E a justiça brasileira tem que investigar a fundo o que aconteceu. Afinal de contas, ainda não se completaram três anos da tragédia de Mariana. A justiça já bloqueou da Vale cerca de 11 bilhões de reais para garantir as indenizações às vítimas. Mais do que justo esta preocupação. Porém, nenhuma indenização monetária vai tirar a dor daqueles que perderam seus entes queridos. O presidente da Vale disse em entrevista que quando assumiu o cargo em 2016, o seu lema era Mariana Nunca Mais. Bom, pelo visto, esta declaração ficaram nas vãs palavras daquele que assume um cargo desta importância. A irresponsabilidade continuou e o pior aconteceu. É provável que mais de 300 vidas sejam ceifadas por conta desse desastre. Não podemos deixar também de apontar o poder público como corresponsável por essa tragédia. Quer ver? No caso do município de Mariana em 2015, nenhum responsável pela cada tragédia foi punido devidamente. O prefeito de Mariana disse em entrevista que para se conseguir uma indenização para o município, teve que entrar com uma ação na justiça contra a Vale lá na França. Porque lá a legislação é mais rigorosa do que aqui no Brasil. Agora você vê que pouca vergonha dessa legislação ambiental brasileira. O município de Brumadinho vive praticamente dos roides que a Vale paga cerca de 5 milhões mensais por conta do minério que extrai do seu solo. E segundo o que o prefeito informou em entrevista, disse que se a Vale não assumir todas as suas responsabilidades, o município poderá parar literalmente. Que Deus tenha misericórdia de todos e esteja consolando os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Esteja também com os bombeiros, com a defesa civil, com os voluntários, enfim, com todos aqueles que estão se unindo para, de alguma forma, tentar amenizar, socorrer, ajudar no que for possível. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! Tchau!